A arte não tem uma utilidade utilitarista, e para mim foi uma coisa que eu escolhi, mas na verdade não foi uma questão de escolha, foi uma questão de aceitar. O que me fez não ir para a música antes foi um pensamento que hoje em dia eu discordo completamente, mas que é o pensamento de que o músico era um cara que vivia meio que a parte da sociedade, que o músico não era um agente transformador exatamente. Quando eu me encontrei foi justamente pela composição e pela composição de canções que não tem um padrão específico. Então assim, a minha produção, a medida que vai passando o tempo, ela vai adquirindo uma marca estilística, uma coisa que dá para reconhecer que é o Gustavo Vito, mas ao mesmo tempo é totalmente livre, então não tem um estilo. E no papel guardanapo onde foi anotado, um telefone, um recado, um batom salgado, deixa a marca de um beijo vermelho, será que foi uma olhada? A minha vida não vinha, eu tomo um pinga, eu me tropeço com o fundo do espelho, eu não posso morrer. PUNK ROCK, RAUL SEIXES, ROCK PROGRESSIVO, MÚSICA CLÁSICA Tudo isso eu gosto, entendeu? Mas eu não faço exatamente nada disso, porque eu faço o meu próprio som. Mas... gosto de ter uma visão bem ampliada, assim. E hoje em dia, naquele negócio que eu tinha falado antes sobre a questão da transformação social e tal, eu já acho que a música tem esse papel totalmente e que a melhor forma de eu, Gustavo, conseguir atuar nesse sentido é através da minha música. Se você quiser, você pode falar alguma coisa, você tem esse poder de usar a palavra. Isso é muito importante, assim, pra mim, porque eu originalmente sou um cara tímido, sabe? Eu tive que lutar contra a timidez pra aprender a vivenciar minha profissão, assim, porque eu não posso... Um músico, um artista, ainda mais um artista que tá na frente, que é o compositor, o cantor, ele não pode ser tímido jamais. O rio corta o papel, o rio rasga a lembrança de uma vida de mel. O mar me molha o papel, o mar derrete o passado no encontro com o céu. Eu costumo falar, assim, que eu me considero inserido dentro da história da música popular brasileira mesmo, assim. A música que eu faço, ela só existe do jeito que ela é, porque já existiu a Tropicada, já existiu o da Esquim, o do Nascimento, o Chibuá, que todos esses grandes medalhões da MPB, assim, se eles não tivessem existido e feito o que eles fizeram, a minha música não iria existir do jeito que ela é. E a minha busca é por fazer exatamente o que essa galera toda já fez, que é misturar a cultura popular brasileira, que é única e riquíssima, né? Ao mesmo tempo que é múltipla, única no panorama mundial. Pegar todo esse swing e essa onda e mesclar ela com a poesia, né? E com a melodia cantada e tentar, a partir disso, produzir a música. O dia da inundação, pode ser carnaval, serão tantas fantasias, num deserto de sal, lá no fundo do mar, num deserto de sal. O artista fundamental tá em coletivo, né? Pro músico principalmente, né? Porque a música, ela sempre é feita, né? Existe a música feita solo, né? Por exemplo, meu trabalho é solo, mas eu não... Até de vez em quando eu faço concerto solo, voz e violão, mas o foco do meu trabalho não é esse, né? Meu trabalho é solo, mas eu preciso, né? Normalmente, mais quatro músicos, no mínimo, pra acontecer, né? Então isso já mostra como é que a música, ela acontece coletivamente. Desde os tempos mais ilustra, que se forma uma situação Na cidade de Capacamanca, dá nada de tanta sujeira E no dia da inundação, pode ser carnaval, serão tantas fantasias, num deserto de sal Porque, na verdade, eu tava falando todas as coisas do coletivo, que é muito importante, fundamental Mas o meu disco, o meu primeiro disco, acabou sendo um empreendimento praticamente solitário Eu comecei a fazer ele na minha casa, que é a Casa Azul, em novembro do ano passado E todo mundo tinha viajado, assim, as pessoas que moram comigo, eu fiquei lá sozinho E fui produzindo os arranjos todos na hora, assim, e foi um momento muito forte, assim, várias angústias Vários momentos eu tava gravando, assim, de repente parava e começava a chorar no sofá Tocava chorando, depois voltava e ria, tomava vinho e embriagava e gravava e pensava Não, agora eu quero gravar essa música, como que eu vou fazer? Acaba que foi aquela coisa, assim, aquele mal necessário, assim, porque foi um processo solitário Que eu arranquei do fundo do meu ser, assim, falei, não, bora que eu vou gravar um disco E vai ter que ser, e eu não vou viajar, vou passar aqui, dezembro, janeiro, direto para poder gravar um disco, sabe? As pessoas com quem eu relaciono, com quem eu produzo música, com quem eu produzo arte, tento agitar culturalmente a cidade e tudo São pessoas que não pensam assim, então definitivamente a gente não faz um disco pensando em uma música, assim A gente não tem a lógica do single, a gente faz um disco que é um trabalho consistente, que representa, retrata uma época, uma fase daquele artista E é bom que ele seja ouvido como um todo, sabe? E é legal, porque a gente está na era digital, em P3 e tal, então claro que a gente disponibiliza imediatamente, né? Assim que o nosso disco está pronto, o meu disco ficou pronto, já foi disponibilizado para download na internet Mas é outra coisa, mesmo que você já fez o download do disco há seis meses, vem escutando, na hora que você pega ele, assim, vê o disco mesmo E tal, e para 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 escutar com um encarte na mão, aquela... A moda antiga, assim, como eu fazia na adolescência, bota o CD, pega um encarte na mão e vai acompanhando cada letra Vendo a ficha técnica aí, vendo, olha, essa música teve isso, né? Olha aquele barulhinho que tinha lá, na verdade, tal instrumento Isso é mágico, assim, acho que isso é fundamental, assim Bora, bora, quero vir pra crer agora, agora, dividir pra ponta Fora, 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 é fria Eu acho que Churiti, ela é uma música que também se torna revolucionária nesse sentido, né? Que ela convida as pessoas a se libertar, né? A não tolher o próprio prazer de se permitir vivenciar tudo que a vida tem para oferecer E a letra dela é uma letra que, tipo assim, igual, muita gente escuta a música, já conhece e tal E depois que escuta a música umas quatro vezes, aí vem e fala Nossa! Mas, na verdade, essa música é completamente pornográfica E eu falei, é, né? Realmente Eu acho que, tipo assim, sandália e lê é um visual, assim, né? É um pouco clichê daquele marmota, né? É um marmota clichê, né? Tipo assim Eu acho que, tipo assim, com piante, diamante filosófico. Obrigado.